Brains 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 Fala pessoal Aqui é o Lucas Oi meu Matias, aqui fala Nadinha, estamos aqui galera Hoje em um jogo muito legal em que Nós assumimos o papel Do zumbi, zumbi sempre é o vilão Zumbi é sempre o cara ruim É sempre o cara mal compreendido e hoje Eu discordo, eu discordo Muito legal, qual o nome do jogo Mumu? Ai zumbi Ai zumbi galera, isso mesmo Não, não é o jogo daquela série televisiva Esse jogo já existia antes da série televisiva É uma pena né, porque A série é inspirada nos quadrinhos Que quadrinhos pra ver se existe antes do jogo Pode ser verdade É um zumbizinho Eu ia virar um zumbi mas eu morri de fome Não tem cérebros por perto Vocês puderam ver? Mas é um paraca né gente Se vocês concordam comigo Você deixa nos comentários É um paraca Não galera, não Deixa nos comentários Hashtag team zumbi aí Porque os zumbis tem que ser representados maravilhosamente bem E é isso que a gente vai fazer aqui hoje galera Já vai largando aquele seu like lindo aí embaixo Cascudinho no joinha E bora com a gente Pra aventura de hoje Se você é aquele fascino tipo eu Já é zumbi A gente merece um like Merece um like Vamos lá galera E nosso objetivo é o que? Nós somos zumbis Óbvio E nós temos que comer os humanos Earth brains E a gente transforma esse humano num zumbi Que vai trabalhar pra nós Pra gente fazer o que? Conquistar o nosso exército global dos zumbis Exatamente Que vai dominar o mundo Simples não é mesmo? Acho muito justo Tutorial finished Tipo mega tutorial né Vitória vamos para o next level Aqui nós já temos alguns zumbis Nós temos soldadinhos ali do lado Ah agora o negócio fica mais difícil O negócio começa a ficar mais difícil Mas como que vocês Então como que eu mexo o meu zumbizinho? Acho que você tem que Ah follow me ó Eu tenho que clicar com o botão direito da follow me Follow me Eu vou ficar aqui Zumbi Agora é a hora Ataquem Nossa gente que louco Três estrelas Zumbi sempre Salvei os seis Peguei os guarda Velho sensacional Eu não sou um zumbi Tá A questão é essa Eu sou o zumbi Eu mando na parada toda Eu preciso lembrar que essa aqui é só a segunda fase Não Não precisava lembrar disso Vamos lá Agora eu estou sozinho Eu preciso ser Nigeiro Eu tenho que transformar a galera Eu tenho que raptar aquela galera Mas Pera aí Guardinhas Passaram Lucas vem Ataquem Eu faço o psique Eu faço o psique Eu faço o psique Eu faço o psique Ai Rapaziada Ai Rapaziada Ai Tututututu peguei Ei Rapaziada Não, mas é loucura, né, você? Vamos lá, follow me. Se você não tiver nenhuma arma, alguma coisa, o que seria de você na propriedade do zumbi? Galera, fica aqui. Caramba. Fica aqui, galera. Vem, vem, fica aqui. Em três, em dois, em um. Ataque! Ataque! Vai correr! Matou um! Matou um? Não, ele... Você matou. Não, ele matou um zumbi meu. Você matou o zumbi. Falei que era só o segundo, né? Mas, ó, ó, ó. Tudo bem, ele é um zumbi. Ele já tá morto. Como que você mata o morto? Não mata. Daqui a pouco ele tá de pé, de novo, ajudando na causa zumbi aqui. Tá, essa... Tá, entendi. Eu vou virar aqui. Ah, é problema que eles vão correr pra lá. Eles vão correr pra lá. Peraí. Ah, tive uma ideia. Tive uma ideia, mas genial. Você tem que fazer eles do outro lado. Você tem que cuidar como se eles fossem suas ovelhas. Entendeu? Eu pego aqui. Ai! Não, não, não! Ele falou, ele falou, ele falou! Não, você... Ih, já perdeu um. Perdi um já, mano. Então vem aqui. Peraí que agora... Agora eles estão num tempo meio... Meio... Meio maledicente aqui, né? Vou ter que sacrificar. Só que o problema é que eles estão em tempos diferentes, né? Então, tipo, a hora que tiver... Tá, é o que eu falei. A hora que eles estiverem nesse encontro aqui, eu vou. Não vai morrer. A hora que eles estiverem nesse encontro aqui, eu vou. A hora que eles estiverem no encontro com a Fátima Bernardes aqui, eu vou. Vamos! Ai, meu Deus! Eu não fiquei ali, meu Deus do céu! Não, rapaz! Só vem! Só vem! Peraí! Monstro! Monstro! Monstrosidade! Monstro! 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 Ah! Ataca! Vai, vai! Vai, vai! Ataca! Não, não, ataca! Vamos! Vamos, rapazeta! Não, 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 não! Matei! Nossa! Perdeu dois? Eles estão atacando ainda! Eles ainda estão atacando! Cara, vai, vai, vai! Vai, vai! Você consegue, meu filho! Não, vai morrer! Não, vai, vai! Não, consegui, consegui! Atacam lá que atacam aqui! Não, mas foi bem ruim! Sucesso! Podemos chamar de sucesso? Não sei! A gente saiu com mais do que a gente veio. A gente veio com um zumbi e saímos com três. Pra mim, isso é sucesso. Os que ficaram pelo caminho, não importa. O quê? Vamos lá, que essa daqui é uma arma ali descende. Ah, meu Deus, que ele vai me ver. Ah, não, não me viu. Eu vou vir em você, então... Ih, didi, didi! Eu vou matar! A primeira morte a gente nunca esquece. Peraí, mas como que eu faço aqui? Eu tenho que pegar ele, mas como que eu vou pegar ele sem ele me pegar primeiro? Peraí, 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 aquele ali. Nossa, foi por muito pouco, velho! Foi por muito pouco. Ah, mas eu recupero um pouco da vida. Ah, então aí, agora eu desquieto, desquieto. Ataque. Vamos lá, dá um ataque. Vai, vai tá com você. Ai, meu Deus do céu. Não, 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 follow me, follow me, follow me. Vem aqui, follow me, follow me. Vamos recuperar, vamos recuperar a vida. Sensacional. Agora a gente vai fazer o ataque 1-2, ó. O ataque 1-2, esse aqui é o famoso 1-2. Vem aqui, rapaziada, vem aqui. A hora que ele estiver ali, ó. Ele foi pra lá, foi pra lá. A gente vem aqui, a gente vem aqui, assim, ó. A gente espera, ele tá ali. E eu toque! Víta, licença no canal. Um exército agora, ganha a conquista, somos um exército agora pra dominar o mundo, velho. Eu vou dominar o mundo. O mundo vai ser o zumbi. Isso me lembra até... Não vou dar spoiler. Isso te lembra até o quê, dona Amanda? Não vou dar spoiler. Eu não assisti a zumbi, a senhora para de dar spoiler nisso daqui. Não vou dar spoiler, tá bom. Ah, tá. Já sei quem eu tenho que atacar primeiro. Foi quase, foi quase. Vamos lá, vamos lá, que minha estratégia foi quase. Vamos lá, é só. Eu venho aqui, daí eu venho aqui. Daí eu venho na hora que ele estiver ali, ó. Consegui, beleza. Vamos já capturar aquele ali, rapidão, né? Que esse aqui é uma presa fácil Ele fica meio lento Follow me Vem Follow moi Ataca Ataca Follow me Follow me Follow me Vamos se recuperar Galerinha vamos se recuperar Ele volta pra cá né Ele volta pra cá Esse aqui eu vou pegar sozinho galera Pode ficar stop Que esse aqui eu vou pegar sozinho Esse aqui é meu Esse aqui é minha presa Esse aqui tem que ser meio rápido Porque se ele tiver aqui Ele começar a atirar em mim Vai ser complicado Vai Ataque Ai Ataca Ele tá atacando Mano do céu Fala me 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 Nossa volta galera Volta Foi de boa Foi de boa Essa daqui Acho que é mais fácil por baixo Ah dá pra ir por baixo Muito bem analisado Dona marmadinha Quem que não tem cérebro aqui Nossa com essa marmadinha Tem a visão além do alcance Rapaziada Quem que não tem cérebro Então vamos lá Vamos pra Taki Vamos pra Taki Desculpa aí time Vamos lá Porque a turma agora é só Sinto estalhada Nois Vitória Vitória é brilhante Agora sim eu devia ganhar conquista Nós temos um exército Porque eu tenho uns 400 zumbi aqui Detalhe Só não me fez uma pergunta Onde é que nós estamos? É uma instalação científica É num quartel do exército Oh não O cientista está trabalhando em um anti-zombi super weapon Continue O cientista está trabalhando numa super arma anti-zumbi Você precisa infestá-lo o mais rápido possível Cuidado com seus guardas Eles são muito perigosos Evite-os a todo custo Olha eles estão mais modernos Eles estão mais modernos Eles estão mais modernos Olha a música está mais perigosa Nossa ele tem uma cadência de tiro muito forte Eu vou morrer Eu vou morrer Esse guarda aqui subiu muito rápido Que mó véi Tá chovendo Está um dia triste Peraí Está chovendo Não é um dia triste Mas peraí Aquele guarda ele vai pra onde? Tanto Ele desce ali Ele faz o que aparece ali A terrinha Você está desenvolvendo o cérebro? Você não pode matar Você tem que evitá-los Eu tenho que evitá-los Ai Desce rapazão Bom que eles não seguem Eles são tipo Muito bom Eles são meio tipo Ah vi um zumbi ali Vou matá-lo Ah não consegui Ah Está trocando meu turno mesmo Não queria mesmo Não é mesmo Mesmo Você vai passar aí filho Não vai dar muito certo Não sei Não vai dar muito certo Essa estratégia aqui Você tem que pôr em cima Enquanto o cara está lá em cima Ah muito bem analisado Na minha mamadinha Você até que está contado Ah mas não é quando ele tiver Mas dance ali rosca demais Velho ele rosca demais Ele rosca demais Ah cheguei Cheguei Ah virou Eu matei o cientista Minha missão era qual? Era matar o cientista Matar não Transformar ele Numa coisa muito superior E melhor No zumbi Era essa a minha missão Eu cumpri estritamente A minha missão Se quisesse que eu fizesse Mais coisas Eu me pagasse melhor A gente tinha que Rediscutir o preço Tem alguma guarda Que tem uma arma melhor Ou são os que tem a minha normal São os normais São os normais São os normais Então vem aqui Você vai ser o pimeiro Você vai ser o pimeiro Ah 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 tive uma ideia Tive uma ideia Tive uma ideia fantástica Tive uma ideia fantástica Não Não era essa a minha ideia fantástica Não funcionou Se for Se era Não deu certo Não era Mas é uma ideia fantástica Prega Agora vocês vão analisar O que é uma ideia fantástica Uma ideia fantástica É uma ideia Que combina Que combina Todos os pontos De uma ideia boa Só que ainda melhora Agora peguei ele Agora peguei ele Ah Quase foi Fui Não fui Então Não conta Follow me Follow me And let's go Follow me And let's go Follow me And let's go Ataque Ataque Vai Vai Não vai matar ninguém Vai matar ninguém Aqui rapaziada Agora vamos com a galera Agora vocês não Follow me De novo rapaziada Vocês me obedeçam aqui Vamos lá Nossa aqueles dois ali São umas presas tão fácil Que dó Grace Vamos lá gesto Agora vocês vão aprender Como é que se caça humanos Brains Ataca Nossa não deu nem chance Brains Já tem um monte ali Brains Ai matou um meu Mas tudo bem Brains Brains E vamos lá então galerinha Vamos ver essa fase Essa aqui Tá meio maledicente Tá meio maledicente Essa fase Eu não consigo Obviamente matar os guardas Antes de eles me matarem Não Então o que eu tenho que fazer Eu tenho que ficar escondendo Nas caixinhas Eu tenho que Até chegar naquele ali Eu vou ter que pegar Aquele ali Daí transformar essa galera Daí é Aí chegar Aí chegar Na loucura Aí chegar a loucura Eles olham pra trás Eles olham pra trás Eles meio que olham Meio que não olham Ai aquele ali parou Aquele ali parou Attack Meus minions Ai acabou que correr Aquele grupo E follow me Follow me Vamos com calma galera Nós vamos atacar eles pelas costas Pelo menos que esse aqui Ele tá meio afastado do grupo Vai ser muito difícil pegar ele Eu vou esperar Vou esperar Para que essa galera Estiver aqui Assim eu já ordeno Aquele ataquezão Aquele ataquezão Aquele ataquezão Assim ó Vai Ataque Não deu muito certo Não deu muito bom não Não mais Mas vai dar certo Vai dar certo Ó não morreu ninguém nosso Morreu dois nosso Follow me Vamos recuperar a vida Morreu dois nosso Morreu dois nosso Ô louco Aí é triste Para aí Vamos esperar Ataca Nossa Vamos lá meus minions Eu vou ficar aqui tomando Um suquinho de sangue Que tem aqui no chão Aqui ó Olha isso Delícia Eu sou um Ai peguei só um Foi uma boa estratégia Foi uma estratégia tão boa Foi uma estratégia tão bonita Tão cheirosa Tão fantástica Achei isso uma injustiça Não gostei E galera Esse aqui foi então O Ai Zombie O joguinho em que nós Devemos dominar o mundo Pela espécie zumbi Fantástico Quem nunca quis Ser do lado zumbi né Muito mais da hora Muito mais legal E com 100% menos cérebros Mamãezinha Seu zumbi Quem que resolveu Umas coisas aí Você Então por favor Me dê créditos Tá bom E galera Se vocês gostaram Deixem aquele like No letra maravilhoso De vocês abaixo A gente se vê No próximo vídeo gente Fui Isso aí galera Um grande beijo E até a próxima Tchau gente Peace 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 Obrigado.